Nessa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei, no dia que o corona acabou, o dia que o corona acabou. Foi assim, no dia que todas as pessoas do planeta inteiro, cansadas de ficar em casa, receberam a notícia de que os cientistas descobriram a vacina do corona. Aí todo mundo saiu de casa, todo mundo. O deputado saiu cedo pro congresso, pois sabia que a verba também já tava lá. E o povo já saiu para o terraço, pra fazer o panelaço, já ia falar. E o boleto já chegou pra nós pagar, é a conta do corona que o governo vai cobrar. E o banqueiro já saiu para lucrar, pois sabia que o dólar disse em que ia passar. O dia que o corona acabou, o dia que o corona acabou, o dia que o corona acabou. E o presidente já saiu para xingar, pois sabia que a imprensa também já tava lá. Dona de casa com saudade do cartão, foi pro shopping com tesão, com vontade de gastar. Só o aluno não saiu para estudar, pois sabia que o mestre tinha um zero pra lhe dar. E o doutor já saiu pra vacinar, pois sabia que o povo tava afim de se curar. O dia que o corona acabou, o dia que o corona acabou. O dia que o corona acabou, o dia que o corona acabou. E o fiel já saiu para rezar, de joelho agradecer, da morte escapar. E o ladrão já saiu para roubar Condomínio, apartamento, relógio, celular E o marido já saiu pra manguassar Pois sabia que os pingulso do bar já tava lá E a bebetta já saiu para cantar Pois sabia que a pipoca tava lá para pular O dia que o corona acabou O dia que o corona acabou O dia que o corona acabou